A segunda tentativa à SpaceX voltou a falhar. A empresa Dylan Musk lançou este sábado no Texas o Starship. Mas após o maior foguetão do mundo ter atingido o espaço, perdeu o contacto com o centro de controlo. Ainda sem causas conhecidas, o propulsor do aparelho explodiu a cerca de 150 quilómetros além do planeta Terra, depois da separação da cápsula. Já em abril, a empresa norte-americana tinha tentado lançar no espaço um foguetão sem sequer chegar à fase de voo. Ainda esta década, a SpaceX quer levar humanos à Lua.